E dois candidatos à presidência, Fernando Haddad do PT e João Amoedo do Novo, participaram de uma sabatina aqui em São Paulo, que acompanhou o repórter Fernando Martins. Ainda no período pré-campanha, candidatos à presidência da República seguem em sabatinas e entrevistas promovidas por vários setores privados. Nesta quinta-feira, em São Paulo, Fernando Haddad, candidato indefinido a vice-presidente pelo PT e João Amoedo do Novo, foram sabatinados em evento promovido pelo Banco de Investimentos BTG Pactual, com plateia de empresários e clientes da instituição. Fernando Haddad fez força para mostrar que estava ali como representante dos petistas e que o trabalho é garantir a candidatura de Lula. O ex-prefeito de São Paulo, questionado sobre a impossibilidade jurídica e legal da candidatura de Lula, se limitou a defender o ex-presidente, que está preso desde abril em Curitiba. Para Haddad, a prisão é casuísmo. E Lula não é um oráculo, mas sim uma liderança que ensina muito e que tem método de trabalho. O Lula tinha um método de trabalho. Fala, bom, temos um problema aqui. Como é que nós vamos resolver esse problema? Alguém acha que saiu da cabeça do Lula o ProUni? Alguém acha que saiu da cabeça do Lula o crédito consignado? Alguém acha que saiu da cabeça do Lula a afetação de patrimônio para alavancar a construção civil? Isso não foi assim. Os problemas chegavam à mesa dele e ele tinha um método de decisão. O petista também criticou as ações da atual gestão e disse que o teto de gastos, aplicado pelo governo Temer, é uma ingenuidade política. É uma ingenuidade política. Vocês viram que o teto de gastos não inibiu nenhuma das pautas bomba que estão no Congresso Nacional. Nós estamos nesse momento discutindo um reajuste de 16% contra uma inflação de 4% para o judiciário. Na sequência, o sabatinado foi João Amoedo do Partido Novo. O estreante em disputas eleitorais criticou o atual modelo do Estado brasileiro. Acho que a gente pode dizer que o Estado brasileiro hoje, ele dá auxílio para quem menos precisa, privilégios para quem menos merece e tributa a todo mundo que trabalha. Ou seja, a gente deixou de ser um país de oportunidade para ser um país dos oportunistas. Não é à toa que jovens, quando perguntados, 60% deles dizem que querem ir embora do Brasil. Então, essa é a realidade que a gente precisa mudar. Segundo Amoedo, que vem do setor financeiro, seu eventual governo será sustentado em três pilares. Primeiro, a gente tem que colocar o Brasil na rota do crescimento. Segundo, só assim para a gente ter oportunidades e isso passa por liberdade de educação. Segundo, a gente tem que fazer uma união da sociedade em torno de princípios e valores. Acabar com a ideia de que o bom é ser vítima e não ter sucesso. Acabar com a ideia de que a gente deve combater a desigualdade, a gente precisa combater a pobreza. Inclusive, o Estado brasileiro é um dos maiores responsáveis pelo aumento da desigualdade no Brasil. A gente precisa valorizar o trabalho, precisa valorizar o mérito e envolver a sociedade nessa participação. E terceiro, a gente precisa ter um sistema político que de fato nos represente e que permita alternância de poder. O candidato do Partido Novo evitou falar sobre quem apoiaria em um eventual segundo turno e criticou a postura da esquerda adotada pelo PT, o centrão na base de Geraldo Alckmin e a extrema direita na linha de Jair Bolsonaro.